Looks e inspiração com as principais saias da moda, verão 2025, inverno 2024. Lembrando que esse é aquele vídeo que você pode ver até sem som. A ideia aqui é trazer vários looks pra você se inspirar e montar os seus looks do dia a dia. E aqui no canal você vai ter um vídeo desse todo dia ao meio dia e às 7 da noite você pode contar com aquele nosso vídeo especial comentando as tendências e trazendo tudo com mais detalhe e com bastante explicação. Então sem enrolação podem continuar apreciando esse vídeo com várias tendências de saias da moda 2024 e 2025. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí